Fala pessoal, você que tem esse aparelhinho Roco Express, eu quero aqui hoje mostrar um segredo pra você assistir TV, canais de TV de todo o Brasil de forma gratuita, você não precisa pagar assinatura, não precisa pagar IPTV, não precisa pagar nada disso. É aqui ó, esse aparelhinho aqui ó, ITV Channel, tá pessoal? Globo, Record, SBT, Band, esse Pluto TV aqui também tem alguns canais, mas é mais limitado. Esse aqui ó, ITV Channel, tá na loja de aplicativos da Roco Express, você entra ali nos aplicativos e pesquisa. Olha o símbolo dele, como é que é, vou abrir aqui rapidinho. O aparelhinho tá aqui, mas a gente vai ver um lugar melhor pra ele aqui. Olha como esse aplicativo tem tudo quanto é canal de TV, separado por estado, ó, São Paulo, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal. Só de São Paulo, nós temos aqui 22 canais, CNN, Fiz TV, e assim vai ó, CBN, Rede Gospel, Rede Brasil, e você vai procurando aí, vai vendo os canais pro estado, você vai ver que abre tudinho, o aparelho conectado na internet, obviamente, né? Você vai ver que não precisa fazer login, não precisa pagar nada, você bota aí, qualquer canal ele funciona aí automaticamente. Nós, nós gostamos de, aqui ó, aqui no Rio de Janeiro, ó, 5 canais do Rio de Janeiro, esse canal de rock, por exemplo, toca rock o tempo inteiro, e você vê como abre, rapidinho, fluido, aplicativo, a internet funciona que é uma beleza, Full HD. Então se você gostou dessa dica aí, se inscreve no canal, e deixa seu like aí, comenta alguma coisa também, o canal tá começando. Então valeu, pessoal! Tchau, tchau!